Olá pessoal, então hoje a gente está mostrando aqui a cachoeira da água do servo Então nós chegamos aqui, fizemos itinerário, ali parei meu carro aqui Então aqui a gente já vai adentrar a mata para dar continuidade no vídeo do itinerário Ó, entramos aqui nessa trilha, ok A gente vai mostrar então a cachoeira da água do servo Ok, e a pedreira, Fortuna, então esse vídeo aqui um pouquinho mais longo E um vidinho curtinho para chamada Aqui ó, já está ali ó, mas vou pegar um outro local Para a gente mostrar a trilha aqui, como que chega na pedreira Ó, então você vê de onde a gente saiu com o carro Esse trajeto aqui o carro já não chega E a gente vai chegar aqui ó, num local muito bonito Olha, eu gosto de tirar foto Olha aqui ó Você fez uma fogueira aí, na noite Você fez uma fogueira aqui Tem um resto aqui ó De cinza Fogueira E fogueira Então está aqui ó Essa aqui É uma pedreira inativa Ela tem aí 10 metros De fundura Ok Esse local aqui Então ó Da pedreira Saiu uma água limpa Tem peixe Ok Então aqui é a pedreira E a gente vai entrar aqui numa trilha Para chegar Na cachoeira Então vamos lá Cachoeira do Servo Pelo itinerário aí você vai ver O que nós fizemos Na passão É o mesmo caminho da mata Olha lá Leve o seu lixo né Muito importante Então a gente vai chegar aqui ó Na cachoeira É o cachoeira que dá para trazer As crianças Então dá para passar lá pela Mata dos macacos pregos E depois vir aqui na cachoeira Então tem várias trilhinhas Que você pode escolher Conforme a trilha vai sair no local Que seja mais seguro Então aqui ó Então essa aqui é a cachoeira Da água do Servo Olha lá Ali a areia ó Já tive ali ó Ali não é fundo Dá para criança ficar E aqui também ó Olha lá A cachoeira da água do Servo Olha só Então você faz a passeio Na mata dos macacos Ó E lá embaixo ó Também Então está aqui ó Não dá para você ficar sentadinho Aqui nas pedras Ficar com palma E aproveitar A cachoeira da água do Servo Segue aí o nosso canal Clica aí Fica o sininho Para receber Novas notificações De novos generais Então você agora Acompanhou então A cachoeira da água do Servo E Também aprenderam A fortuna em Assis Logo depois Da mata dos Macacos pregos Um abraço E obrigado por nos seguir E obrigado por nos seguir